O Homem de Branco Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música 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 Música